Apesar de serem de uso controlado, os ansiolíticos ou antidepressivos estão entre os medicamentos mais consumidos pelos brasileiros entre 2007 e 2010. Hoje a Anvisa divulgou um boletim com informações sobre o consumo de remédios controlados. Entre os medicamentos mais vendidos estão o Rivotril, Lexotan e Frontal, todos psicotrópicos para tratamentos de depressão, tensões, ansiedade e insônia. Para este psiquiatra, muitos desses remédios são indicados por médicos não habilitados para essas prescrições. São medicações que têm que ter um conhecimento técnico para se prescrever e infelizmente o médico quando se forma, boa parte deles não tem esse conhecimento técnico. Ele vai ter esse conhecimento técnico nas pós-graduações, nas residências, enfim. Então isso às vezes o procedimento não é o correto. Para a Anvisa, mesmo com a informatização do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, não há como fiscalizar 100% da comercialização, porque 20% de um total de 50 mil farmácias em todo o país registram as vendas em livros e não no Sistema Informatizado de Gerenciamento. Enquanto o Rio de Janeiro e Espírito Santo são os estados com o maior número de municípios com pelo menos uma farmácia no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, Amazonas e Amapá são os estados com os menores números. A partir desse relatório, até o final de 2012, a Anvisa vai fazer levantamentos mais detalhados para identificar farmácias que estão vendendo esses produtos sem controle e que profissionais médicos estão prescrevendo esses remédios controlados em excesso. Eu acredito que durante o ano de 2012, o próximo relatório em julho e depois o relatório no final do ano, nós já tenhamos detalhamentos, inclusive no sentido de indicar no próprio relatório medidas que foram adotadas, atitudes de correção que a autoridade sanitária precisa adotar. E até julho deste ano, a Anvisa quer descobrir por que a venda de medicamentos à base de clonazepam, o Rivotril, dobrou de 2008 para 2010 e por que esses medicamentos estão sendo prescritos por dentistas e médicos veterinários.